Olá meninas, eu sou a Ana do Ateliê Aromes de Ana e hoje eu vou gravar para vocês um jogo de banheiro diferente na realidade tem muitos aí mas esse vai ser diferente porque é um jogo de banheiro de gatinho que eu me inspirei olhando o desenho do Tom Jerry e resolvi gravar fazer um projetinho sobre isso sobre o gatinho no caso né mas lá na frente eu faço do gato e rato é legal a ideia né eu de repente eu faço joguinho de banheiro de rato engraçadinho assim ou até mesmo dos dois juntos esse é um projeto pago então quem quiser estar adquirindo o projeto aí entra em contato comigo aqui embaixo no link abaixo que vai ficar criando com ateliê Aromes de Ana e que eu passo os dados para vocês e os valores a peça é essa aqui ó até que ficou parecidinha né e ele é todo em 3d aqui ó e a tampa do vaso atrás é assim eu botei em preto que a gente é só que nem aparece não resolvi usar o preto atrás do tapete é assim a frente é assim e olha que graça não é a cara do tom de ar do tom olhando para o ratinha então o que acontece aqui como é tapete ele não vai ficar em alto relevo só a tampa do vaso então a peça é essa quem quiser estar adquirindo o projeto entre em contato comigo e espero que vocês gostem quem gostar não esquece de dar uma curtidinha aqui em baixo e vamos começar bom meninas vamos começar aqui então então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essa parte aqui para a tampa do vaso a tampa do vaso é o seguinte o corpo você vai botar o tecido numa manta r1 e vai fechar aqui ó seguindo os moldes lá então vai o molde lá depois você pega o quadrado faz e bota o molde aqui risca e passa na costura em cima vai ficar preso o tecido na manta a mesma coisa você vai fazer com a parte do rostinho aqui ó isso você vai fazer para o tapete para a tampa do vaso a única coisa diferente da tampa do vaso a gente vai costurar vai deixar uma aberturazinha aqui na barriga você vai fazer a barriga no tapete ela é só costurada aqui sem enchimento já na tampa do vaso a gente vai costurar vai deixar uma aberturazinha aqui na barriga você vai fazer isso na barriga antes de aplicar a peça lá na no tapete na tampa do vaso ó prenda aqui a barriguinha passa uma costura toda abordada aqui ou um caseado e deixa uma aberturinha para fazer o enchimento e vou botar a fibra por esse enchimento feito isso vou fechar aqui a barriguinha vai ficar assim ó aí você vai encher e ela vai ficar assim ó olha ali em alto relevo nessa parte que vai ser pra tampa pra pro tapete você só costura aqui vai ficar assim ó rasinho assim então essa parte da barriga é feita assim para as duas peças pra parte do rabinho aqui ó que ela é assim na no tapete ele vai ser costurado todinho aqui já na na tampa que pode sobressair aqui não vai ninguém vai pisar em cima você vai fazer você vai pegar a medida do seu tecido lá vai botar em cima de uma manta r1 aqui vamos dizer que é uma terra não tá aqui embaixo a gente coloca a matéria vai colocar você vai passar bem minta desculpa não vai matar r1 no rabo o rabo você só vai botar dobrar tecido frente com frente e vai vir com molde dele e vai riscar vai cortar deixando um centímetro de margem de costura para poder costurar isso aqui e vai costurar bem em cima desse risco aqui vai virar a peça e vai encher com uma fibra siliconada então vai ficar assim cheinha feito isso a gente vai reservar essa peça cheinha pro tapete como eu falei não vai enchimento então não há necessidade desse do outro lado então esse é que vai na manta r1 era isso que eu estava confundindo aí você pegou o tecido botou em cima da manta r1 botou o seu molde riscou e passou uma costura no risco e depois cortou rente a costura vai ficar assim que é o rabo pro tapete pras patinhas não pra bochecha do gato aqui ó ó no tapete a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com a barriguinha a gente vai fazer com a com os olhinhos a gente só vai colocar aqui ó o o já cortadinho já ó só que cortadinha já o redondinho direitinho como está no molde deixa eu ver cadê o molde ó vou vir aqui vou riscar em cima desse meu material aqui e vou passar uma costura prendendo isso aqui na no rostinho dele ó prendo primeiro no rostinho eu faço o rostinho todo separado só depois que eu aplico aqui a barriguinha também tudo todas as peças para separar depois eu venho montar elas todas prontas então já coloquei a bochecha aqui já vim aqui com o narizinho já coloquei fiz o molde ó e já apliquei aqui costurei aqui também isso no tapete no na tampa de vaso a mesma coisa só que a diferença da tampa do vaso para essa bochecha que você vai fazendo em duas peças você vai botar na manteiga não você vai botar aqui ó na mento você não bota na matéria 1 o mento você vai ter uma terra mais também confusante então você vai botar na manteiga uma malha o tecido tricoline que você estiver usando eu tô usando malha aqui e vai botar um tecido em cima vai escar como está ali ó e vai passar uma costura deixando uma abertura para encher vai virar essa peça e vai encher todinha com a fibra siliconada eu manta eu boto a manteiga 1 na malha porque senão fica muito fácil de rasgar a malha aqui na hora de fazer essa costura aqui só por isso mas quem tiver usando tricoline não precisa faz sem a manta só enche daí coloca aqui e aí vai ficar assim ó vem aqui aplico bem posicionado no meu rostinho aqui ó e passa uma costura todinha caseado ao redor após isso já pega o meu molde do meu narizinho lá faça a mesma coisa corto e vem aqui aplico não eu não botei estar em cima manter ruim eu botei direto então você pode cortar o tecido e colocar direto esse olho desenhei você pode estar botando também um botãozinho faça a seu critério isso mas esse esse olhinho eu desenhei assim arrisco assim nem nem peguei molde fui num lápis mesmo agora as mãozinhas e as patinhas aqui ó as patinhas da de cima e de baixo como que a gente fez isso essas patinhas elas vão assim ó o molde então o que que você faz você bota lá o seu tecido na manta lá como eu falei ali pra ficar mais forte no meu caso a malha que eu tô usando e vou lá e risco vou espirrar gente peraí ai desculpa e risco aí depois que eu risquei isso aqui eu venho e corta ao redor vou ter essas duas peças aqui sem outro tecido essa vai ser a aplicação da no tapete feito isso a gente vai botar essas almofadinhas que o gato tem embaixo que os moldes vão assim ó eu até fiz o molde do olho né para quem quiser desenhar com ele bota lá em cima e desenho ó e fiz essas almofadinhas então você vai cortar o tecido preto ó e vai aplicar essas almofadinhas aqui isso tudo exatamente assim ó coloca a almofadinha aplicando elas e caseia então a peça vai estar pronta para colocar no tapete assim você vem aqui e passa na costura toda ao redor a patinha está pronta no caso do da tampa do vaso eu fiz a mesma coisa que eu fiz na bochecha eu botei um outro tecido em cima depois que eu botei as almofadinhas casei tudo tá pronta essa peça eu venho aqui coloco um tecido em cima e passa uma costura ao redor deixa uma aberturinha pra mim poder virar e encher eu vou encher e vai ficar com essa alto relevo ó tá então eu vou aplicar na tampa do vaso só que cheinho por isso que vai ter sido em frente e verso da manta então vai ficar assim ó no caso do tapete você faça só aqui e já vem e aplica direto em cima da da montagem da peça as mãozinhas eu fiz exatamente igual só que nas mãozinhas eu não precisei aplicar isso aqui então que eu fiz coloquei minhas mãozinhas lá cadê elas estão por aqui ó no caso da do tapete eu faço a mesma coisa que no na patinha nos pezinhos eu vou riscar vou costurar ao redor portal a direitinho ali vem aqui e aplica em cima da peça costurando ao redor não vai enchimento no caso da da mãozinha vai ser feita exatamente como as patinhas você vem aqui a corta ela bota o tecido em cima risca e passa a costura vira e deixando um espaço para encher depois aplica aqui então ela passa bem fácil a gente não tem dificuldade nenhuma as orelhinhas as orelhinhas no caso do tapete vai ser enchimento exatamente como vai as outras peças mas no caso da da tampa do vaso eu coloco cortei os moldes lá o molde da orelha grande e aplicação aquela ali pequenininha que o t ali a costura toda ao redor aqui dentro dessa peça e aí veio com o forro dela a tampa dela coloca aqui passa uma costura ao redor e viro quando eu virar essa peça pra tampa do vaso vai ficar assim ó tá vendo no caso do tapete não precisa essa outra parte que você vai ser costurado toda colada aqui então não há necessidade então assim é nosso gato agora a gente vai aplicar isso aqui como é que a gente vai aplicar isso aqui a gente vai cortar lá vocês notem que é uma peça bem fácil e rápida bem vendável uma peça dessa aqui não tem mistério nenhum vou cortar aqui já quem tem experiência não precisa fazer essa costura ao redor antes de cortar eu por exemplo já como já tô tão acostumada com essa costura ao redor eu nem costuro nem costuro sem essa costura desculpa mas quem tem dificuldade faz essa costura que eu falei que é mais prática a peça não fica dançando ali o tecido na manta então vou cortar ela e aplicar aqui gente vou elaborar agora um estampa aquele negócio de botar rodar rodar porta de botar embaixo da porta bem bonito para natal para para cozinha para tudo para aproveitar esse monte de coisa que a gente tem no ateliê ó então fica fica ligado aí que eu vou montar umas coisas bem legais aí além de você descartar ecologicamente correto esse esse lixo esse nosso lixo rico que a gente diz você pode ainda tá ganhando uma graninha peso de porta também então cortei aqui vou vim aqui vou aplicar aqui ó vou posicionar minha cabeça que vai tá pronta já aqui com a bochecha já com o olho com o nariz tudo pronto vou posicionar aqui ó e isso aqui é o tapete no caso do da tampa do vaso a tampa do vaso ela é você tem que botar na direção do redondo não dessa parte quadrada eu já vou explicar essa parte da tampa do vaso aqui pra você como é que a gente fecha ela eu vou posicionar vou só fazer montagem aqui ó já tá tudo vamos dizer que já tá tudo aqui ó a bochechinha vou vir aqui vou aplicar minha patinha que eu não cortei ainda então é só para mostrar para ilustrar para vocês como é que é ó então ela é assim a patinha você pode posicionar ela como eu botei no gato ali ou assim aqui no tapete eu vou botar diferente eu vou botar assim a patinha também já vai estar pronta você vem aqui posiciona assim como se o gato tivesse deitado assim a mesma coisa aqui isso tudo é uma montagem ó vocês notem que primeiro eu vou fazer toda uma montagem para depois costurar ó vem aqui posiciona o meu rabo onde eu quero que ele fique e não esquecendo a barriguinha né que já vai estar lá costurado na peça porque eu disse que essas peças todas já tem que estar pronta você só vai vir aqui fazer a montagem do quebra cabeça mesmo e vou posicionar aqui ó então nosso gato já estará todo montado assim feito isso a gente alfineta e vai primeiro passando nas nas partes de baixo a costura toda ao redor passo primeiro essa parte aqui e só depois eu passo nas patinhas porque aqui já vai estar pronto não esqueçam de colocar a orelhinha a orelhinha você pode botar na cabecinha antes de vim aplicar aqui você bota aqui deita ela aqui e passa uma costura ou posiciona ela aqui mesmo e também na hora da costura você já fecha aquela costura ali ó quando você fizer da cabeça já já está fechando aqui então seu gato vai estar todo montado aqui e ele já estará todo com os detalhes que eu falei para vocês pronto então é só fazer a aplicação nele no tapete esse tapete aqui e eu fiz essa lista do lado mas fica a critério de vocês pode fazer só de uma cor eu fiz que eu queria dar um charme a mais na peça mas isso é irrelevante cada um faz o jeito que quiser tá então a peça do tapete vai ficar assim toda grudadinha agora a gente como a gente vai fechar esse tapete já vou mostrar ele aqui antes de eu passar para aquela parte do da tampa do vaso vocês vão cortar um tnt 120 na cor preta no caso aqui porque o tapete vai pro chão né então eu aconselho um tnt 120 preto na tampa do vaso é branco porque ele vai ficar vai aparecer aquela parte ali então você usa o tnt branco vou cortar aqui um tnt na circunferência do tapete vamos dizer que isso aqui é o meu desenho que eu fiz vamos fazer de conta que isso aqui é o tnt 120 e aqui tá por hoje a outra que eu vou fazer outra peça ainda não decidi que peça vai sair com ela mas fique ligado aí e vou botar aqui ó frente do meu tnt com a frente do meu trabalho e vou fechar uma costura todinha aqui ao redor vou deixar uma abertura e vou virar essa peça e vou virar essa peça depois eu volto com a peça pronta para vocês verem virado feito isso depois que eu virar essa peça eu vou fazer uma costura todinha ao redor aqui fechando isso daqui e ela vai ter um acabamento perfeito feito isso eu vou pegar eu deixo ver onde é que eu coloquei aqui ó eu vou pegar essa resina eu vou pegar essa resina aqui ó acho que apareceu alguma coisa no meu vídeo ali ou enfim vou pegar essa resina aqui eu compro essa daqui ó da glitter ela ela não é muito baratinha mas como vem bastante você usa pouco então vai durar muito vou virar esse meu tapete aonde tiver o tnt aqui ó e vou passar ela aí fica a critério de vocês porque o que que acontece isso aqui é um antiderrapante você pode botar pingos ó que nem caiu aqui ó assim ó todinha ela como você pode pegar e passar com o pincel fica a seu critério ela só tem que ficar com uma camadinha grossa assim ó você pode passar uma camada grossa aqui e aqui e aqui e aqui com o pincel porque ela tem que ficar uma camada grossa para ela não derrapar aí vai ficar acima mais ou menos isso aqui esse aqui eu ainda não apliquei todo ó esse aqui é um tapete também de galinha que eu fiz então eu botei ó isso que eu quero mostrar pra vocês se você não botar a quantidade grossa ó esse aqui é o tnt 120 que eu falo preto ó ele não vai sujir não fica tão escuro quando em contato com o chão se você botar uma camada mais ou menos grossa ele vai ficar um antiderrapante que nem naquelas meninas de bebê sabe só que se você não botar a grossa vai ficar assim ó ó não fica nada lá tá vendo que tá rente lá ó ó e na parte que eu deixei mais grossinho porque eu não sabia trabalhar com isso aqui e testando fica lá em alto relevo tá vendo ali ó ó não sei se vocês conseguem ver aqui ó vem aqui ó ó em alto relevo então isso aqui é que vai segurar no chão o tapete então vocês tem que fazer uma camada grossa na internet deve ter um vídeo ensinando como aplicar isso eu ainda não vi por isso que essa peça ainda não está com a resina direito tá então é isso aí feito isso a gente estará com o tapete pronto depois eu venho com a peça todinha pronta pra vocês verem agora gente a gente vai fazer a parte do da tampa do vaso como a gente faz essa parte da tampa do vaso você vai pegar o seu tênis de 120 vai cortar a circunferência da tampa do vaso ó cortei toda a circunferência da tampa do vaso vai pegar ele vai dividir bem no meio dele aqui ó você vai cortar duas peças dessa aqui ó tá minto você vai cortar uma peça dessa aqui cortou essa peça você vai dividir na metade aqui ela ó bem aqui a metade dela vai lá no seu tênis de 120 e no seu plástico cristal aquele plástico mais grosso que eu não tô com ele em mãos aqui que é que é pra proteger isso aqui pra não mofar porque que acontece essas tampas de vaso se vocês notarem todas baixam e se não botam plástico ali ela começa a ficar mofada porque ela fica em contato com a umidade de dentro do vaso sem contar gente que é muito antigênio então o que você vai fazer você cortou aquela parte inteira você vai lá dividiu dobrou a metade e vai tirar o meio disso aqui só que você vai tirar essa metade redonda aqui ó tá vendo essa aqui ó não essa mais quadrada que essa aqui é direcionada pra parte de trás da tampa então como é que ela vai ser colocada vai ser colocada assim ó essa aqui fica atrás e a tampa abre assim então você tem que cortar essa parte feito isso você já estando com essa parte cortada ó vamos dizer que você já cortou você vai aplicar nela o... você vai botar... você vai fazer o seguinte assim gente ó vou fazer bem direitinho pra vocês verem como é que fica eu não boto forro nisso aqui então esse aqui é o forro da tampa e o plástico vai direto aqui eu vou pegar essa minha parte cortada aqui arredondada que eu falei pra vocês vou colocar o meu plástico lá que não é esse aqui só pra mostrar pra vocês vou colocar em cima aqui ó tamanho certinho e vou passar na costura nesse meu plástico todinha por fora aqui ó tá vendo ó porque isso aqui depois vai ficar pra dentro do vaso essa parte não precisa porque fica pra dentro da tampa mas essa aqui sim passa uma costura isso aqui todinha prendendo isso daqui minto primeiro eu passo aqui gente hoje eu to bem... bem tom tom hoje ó... primeiro a gente vai fazer assim já até e pirei na batatinha vou passar na costura aqui ó tá vendo ó pego meu plástico e passo uma costura aqui tá vendo passou a costura aqui passei aqui agora eu vou pegar esse meu plástico e vou virar ele ó porque isso porque aqui gente ó aqui ó tem que ficar com esse acabamento aqui ó pro lado de fora da peça tá vendo ó... ela tem que entrar um pouquinho o plástico pra cá pra umidade não passar aqui então não esqueça de fazer isso feito isso aí você pode você pode desculpa fui desligar o telefone você vai pode passar uma costura ao redor todinha depois que você virou pra prender isso daqui não ficar solto ali feito isso agora a gente aplica como que a gente vai aplicar vai ficar assim gente ó deixei aqui pra vocês verem ó ó o plástico como é que fica olha lá a dobra que eu falei pra vocês tá como que a gente faz deixa eu virar aqui essa tampa pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu explico isso pra vocês você vai pegar aquela sua parte que você fez ali e vai vir aqui e vai posicionar ela bem aqui ó olha o plástico de frente com trabalho aqui tá ó isso é bem importante gente porque no início que eu não sabia eu errei muito aqui não eu fiz isso aqui sem ver vídeo de ninguém eu aprendi na marra então assim ó essa parte do plástico assim fui eu que inventei assim de colocar porque todos os os jogos de banheiro que eu via não tinha esse plástico vou vir aqui e vou passar outra costura prendendo isso aqui ó tá vendo? prendo aqui porque quando eu virar isso aqui tem que ficar pra fora ó então você vem e prende ele aqui você vai pegar agora a parte grande aquela do TNT 120 e vai vir aqui e vai aplicar aqui ó ó bota tudo pra dentro vem aqui e aplica todinha a costura aqui deixa aqui atrás o espaço pra você virar pode deixar toda essa parte quadrada aqui que daí você vai fazer uma costura reta inteira depois então apliquei aquela parte pequena frente do plástico com frente do trabalho vim aqui e botei a minha parte grande e fiz toda uma costura ao redor e vou virar essa peça quando eu virar essa peça ela vai ficar assim ó ó ela vai ficar com esse acabamento aqui vocês tão vendo aqui tá vendo ó ó o acabamento fica perfeito ó tá vendo? então assim ó você terá o plástico que vai ficar pra dentro da tampa aqui ó quando você bota a tampa ela faz isso aqui né então ela vai ficar com o plástico por dentro da tampa porque essa parte ela fica por trás da tampa então você bota aqui e não tem problema de umidade de mofar isso aqui aqui atrás ó ó você fecha bota pra dentro e fecha uma costura eu fiz um zigue-zague todo mundo que me conhece sabe que a pessoa aqui adora um zigue-zague então foi um zigue-zague que eu fiz na peça não faça zigue-zague aqui porque que que acontece se você fechar aqui você pode tirar um espaço determinado determinado desculpa a a importante da tampa então quer dizer que meio centímetro aqui pode fazer diferença na sua tampa lá tá? essa tampa aqui é uma tampa padrão então eu vou vai o molde dela também é uma tampa padrão aí quem tem esses vasos quadrados redondo aconselho que faça primeiro uma as medidas dessa tampa porque o que que acontece essa aqui é uma tampa padrão ela cabe em várias tampas mas tem aquelas tampas mais elaboradas que é meio quadrada meio triangular que agora tem uns vasos maravilhosos chiquetérrimos que que tem outras medidas aqui esse aqui é um outro jogo de banheiro de cachorro que eu tenho que terminar mas como falta tempo ainda não não foi mas daqui a pouco vai então tá aqui essa é um outro kit de banheiro que esse aqui já tem um vídeo aqui no canal quem tiver interesse no projeto só entra em contato então gente essa vai ser a peça agora eu vou na máquina e vou passar uma costura todinha prendendo tudo isso aqui fechando isso aqui terminando meu tapete e volto aqui pra mostrar pra vocês a finalização dessa peça me aguardem aí que eu já volto mas antes eu vou deixar vou deixar